O sol que espondou, a lua estava Contemplando a terra, a serena partia E surgiu mais forte o sol, seus raios rasgavam o chão Quem será dessa gente perversa, trilhando caminhos vãs As nuvens pairadas, seus prantos regavam Errantes que sem fé, contritos seguiam Tudo, tudo então ficou O povo se alvorçou Surge um homem vestido e salpicadas, todos se dobraram Não nos deixe só o Senhor Tu és, Tu és o nosso guardador Escondeu-lhes um avanço de águas que eu não desconheço Eu curava em Teu nome, Senhor Sempre estava em Tua casa, Senhor Apartar-vos, perni para o fogo com os malveitores O sol descontou, a lua estava Contemplando a terra, a serena partia E surgiu mais forte o sol, seus raios rasgavam o chão O que será dessa gente perversa, trilhando caminhos vãs As nuvens pairadas, seus prantos regavam Errantes que sem fé, contritos seguiam Tudo, tudo então ficou O povo se alvorçou Surge um homem vestido e salpicadas, todos se dobraram Não nos deixe só o Senhor Tu és, Tu és o nosso guardador Escondeu-lhes um avanço de águas que eu não desconheço Eu curava em Teu nome, Senhor Sempre estava em Tua casa, Senhor Apartar-vos, perni para o fogo com os malveitores Aleluia, Jesus Cristo voltou Aleluia, Jesus Cristo voltou E os sábios viveram felizes pra sempre Amém